O Espírito te fez Mas o que Deus te fez O Espírito te fez Que foram lavados Do sangue do Padre do Pai Do sangue do Filho de Deus Sendo o vento muito em frente Mesmo o amor cres kann Sé que o dia vem Tem a prova Amém. 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 Amém.